Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e o Halloween tá chegando. Tá na hora da gente transformar as nossas casas no Minecraft em casas fantasmagóricas com uma decoração bem bizarra e hoje eu vou trazer pra vocês uma rápida e pequena decoração que você pode colocar na sua casa que vai deixar a galera que for visitar ela de cabelos em pé vai falar, meu Deus, o que que esse cara faz nessa casa? Que é um cérebro dentro de um jarro. Que é a coisa mais bizonha que isso, pessoal, um cérebro dentro do jarro. Então vou mostrar pra vocês como fazer uma coisa dessas hoje. Mas antes, os créditos de sempre, pessoal, isso que não é uma criação minha, é uma criação de um user do Reddit chamado Waterbottle88, o link para um tutorial que ele fez por imagens vai estar na descrição desse vídeo e o nome dele também vai estar na descrição porque é a forma de eu acreditar o cara por essa ideia magnífica que ele teve, beleza? Então muito obrigado Waterbottle88, vou passar o seu conhecimento pra galera pra eles poderem estar fazendo uma decoração bizonha também que é o cérebro no jarro. Primeiramente nós temos que fazer a mesa onde o nosso cérebro no jarro vai ficar. Pra isso você pode pegar a escada que você quiser, do material que você quiser, da cor que você acha mais legal. Eu vou pegar a de carvalho negro porque a de carvalho negro é escura e a gente quer um tema dark, beleza? Vamos colocar aqui primeiramente uma escada assim, pessoal, invertida, salta um bloco e põe outra escada invertida ali, olha, tá vendo? Fica desse jeito. O certo, deixa eu pegar aqui o slab da mesma cor, seria ter o slab no meio pra gente terminar a mesa, certo? Mas por enquanto não vai ter o slab não. Agora nós vamos quebrar aqui embaixo, rente ao espaço que foi feito aqui entre as duas escadas, vamos pegar a camada de neve e vamos empilhar quatro neves. Um, dois, três, quatro. Desse jeito. Agora nós vamos pegar aqui o armor stand, beleza? E vamos colocar ele meio na diagonal por cima da camada de neve, pessoal, beleza? Desse jeito, tá vendo que o meu armor stand tá na diagonal? Fica melhor assim. Caso você não consiga posicionar o seu armor stand sobre a neve por algum motivo, coloca aqui no alto que ele cai, beleza? Ele sofre a gravidade e cai por cima, beleza? Enfim, tá aí. Agora nós faremos o cérebro. Como fazer dele, galera? Muito simples, muito fácil. Você vai pegar aqui o capacete de couro, vou pegar aqui inclusive a crafting table, e você vai pegar aqui a tinta rosa, porque a tinta rosa é a coloração que mais se assemelha a um cérebro, certo? A gente vai pintar o nosso capacete de rosa e a gente vai ter aqui o nosso cérebro. Olha que visão isso aqui, galera. Olha que visão. Agora nós temos que dar um jeito de colocar um vidro em volta do cérebro, porque a gente não pode deixar ele solto, né? Então você pode pegar o bloco de vidro que você quiser, da cor que você quiser, pode pegar o transparente, ou pode pegar o branco, ou você pode escolher uma cor bem louca aqui, tipo o Lion Stained Glass, pra parecer que tem algum líquido que tá conservando o cérebro. Ficaria bem interessante. Vamos pegar aqui também o slab, da mesma cor que você escolheu pra escada. Vamos pegar também um pistão e uma redstone, algum objeto de redstone que permita que você ative o pistão. Vou pegar o bloco de uma vez. Enfim, galera, você vai primeiramente pegar o slab, vai colocar por cima do bloco aqui, olha, bem acima do cérebro, beleza? Em seguida você vai colocar aqui o bloco de vidro que você quiser, depois você vai colocar aqui um pistão virado pra ele. Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Você solta um bloco, coloca o bloco de redstone primeiro, fica mais fácil, depois põe o pistão. Aí, tá vendo? Olha, afundou, e aqui tá o seu cérebro dentro do jarro. Olha que interessante, galera. E você também pode fazer um detalhe por cima aqui, olha, colocando uma trapdoor, por exemplo. Aí, pessoal, olha que legal. Agora tá aí, pessoal, o jarro com o cérebro dentro. Só que aqui embaixo você vai ver o Armor Stained, então seria interessante você dar um jeito de tampar isso. Daí você pode colocar uma cadeira aqui, olha, eu coloco um slab aqui, por exemplo, e coloca uma porta atrás pra aparecer uns cadeirão assim, olha. Olha que interessante. Tá aí, pessoal. Olha que bizarro essa decoração, galera. Se você quiser também colocar aqui, ó. Fazer uma cadeira aí, ó. Olha pra isso, galera. Ficou muito interessante. E como eu disse, você pode, se quiser, fazer outros modelos de vidro. Olha como fica aqui com o bloco verde limo que eu falei. Mais bizarro ainda, né, galera? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena decoração, dessa dica de decoração. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Não esqueçam de deixar o seu like, que é muito importante pra apoiar essa série de rápidos tutoriais que eu tô trazendo no canal. Apoia muito o vídeo mesmo. Se você puder favoritar e compartilhar esse vídeo, eu agradeceria bastante, porque isso ajuda na divulgação do canal. E é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui no vídeo de hoje. Até a próxima. Falou-se e fui. Um grande abraço, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho